E Fabrício, tem uma curiosidade lá em Cametá? Sim. Não sei se ainda existe essa cultura lá. Almoçou, fechou tudo e vai abrir só duas horas. Não acredito. Isso era mais forte. Era, agora tá parando. Antes era quatro, depois começou a abrir três. Hoje a gente já vendo o pessoal abrindo duas, mas tem essa tradição. Ainda existe isso. Existe, existe. Por que, Vitor? Eu acredito que seja aquela situação. O pessoal do interior, eles acordam muito cedo. Sim. E vão pra feira cedo. A feira de Cametá começa quatro horas da manhã. É verdade. Então, o povo é muito trabalhador. E como eles acordam cedo e trabalham fortemente até o meio-dia, meio-dia e meia, e o calor é forte. E o açaí dá aquele sono, né? O pessoal se mete no açaí. É o puro, o verdadeiro. Eu não posso falar muito que eu também tomo, mas não tem nesse costume. Mas não vai dormir assim, não. Até porque não dá tempo. É, não tem tempo. O prefeito dorme muito pouco. Ainda mais quando a gente quer trabalhar. Dorme muito pouco. Tem pouco tempo pra família. Mas se dormir, você não ia ter problema, né? É cultural. Existe isso. Mas, assim, é da tradição, é da cultura do município. Por exemplo, eu estive visitando outros municípios. Cheguei lá, tava de sandália. A senhora falou, amigo, você pode deixar a sandália aí na porta? Aí eu falei, não, porque aqui ninguém entra com sandália pra dentro da casa. Falei, é verdade. Então, cada município tem a sua identidade, a sua tradição. Mas temos isso sim lá, temos sim.